É imposto pra tudo. Nunca vi se pagar. E aí, a troco de quê? Falta segurança, falta saúde, faltam hospitais melhores, faltam boas estradas, falta água, falta luz. O que é que eu tenho a falar sobre isso? Olha, eu posso dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você em primeira mão. Em primeira mão, você quer ouvir um desabafo total? Quero, pelo menos uma vez. Desabafo de uma autoridade pública, sério. Você quer ouvir? Quero, deputado. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todo. Se lasque todo. O que importa é no final do mês o meu salário do meu bolsinho.